O Rafa pra mim é uma pessoa muito especial. Amigo, companheiro, paciente, amoroso, carinhoso. E o dia de hoje é um dia muito especial. É o nosso dia. A Larissa pra mim é uma pessoa que vai entrar na minha vida, já entrou, né, pra acompanhar. A gente vai implementar cada dia mais, pra gente viver, se Deus quiser, por mim, por minha vontade, o resto da minha vida, né. E agradecer que ela é tudo de bom, que a gente tenha uma vida aí, até o fim da vida junto, com muita felicidade, com muito amor, com muito carinho. E agora construir uma família. Quem diria que aquele dia que eu acordei decidida a comprar um carro, eu iria encontrar o meu príncipe encantado. A Música A Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Like you do Love me like you do Love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Yeah Don't touch me like you do Don't touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Don't touch me like you do Don't touch me like you do What are you waiting for? What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Don't touch me like you do Don't touch me like you do What are you waiting for? What are you waiting for? Ah, ah, ah